Aos amigos do site, um beijo, um Feliz Natal e um grande 2012 para todo mundo. Um bom Natal a todos, que todos possam passar um grande Natal com a família. Um presente em casa e todos nós temos um grande Natal em 2012, que é para isso. Então nós vamos trabalhar e buscar. Aos amigos do site, um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso. Um grande Natal em 2012, que é para isso.